Fala galerinha, e aí belezinha? Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é Paulo, sou de Salvador Bahia E o canal aqui é pra falar sobre Watts Estamos hoje com a nossa POP Temos também a Nia 300 e a Nelson 25 no canal Mas hoje estamos aqui de POP, no dia a dia E aí como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim galera, comigo tá tudo bem, graças a Deus Um pulizinho rápido aí Só pra registrar pra vocês aí Só que estou aqui na região de Tala Males Saindo e indo pra região de São Cristóvão Finalzinho de tarde Geralmente fica um monte de sol bonito aqui Mas acho que o sol já desceu, cara A gente tá em período de inverno Ele desce muito rápido Mas vai dar pra ver o céu bem bonito daqui E aí o sol cai ali ó Mas... Esse horário já caiu aqui ó E aí a roquinha boa Não tem moto melhor pro dia a dia do que essa moto agravica Tempo de economia E bate Já tô andando com esse tanque aqui um tempão já, cara Meu dia a dia aí era praticamente um tanque De segunda a sexta Se eu fosse rodar no final de semana Aí eu precisava abastecer De segunda a sexta eu conseguia rodar tranquilo no tanque E agora nessa época de pandemia, cara Mais de duas semanas que eu fui no tanque ali Dois segundos e meio Não consigo ficar Finalzinho de tarde é bom, né? É um dos momentos que eu mais gosto É bem cedinho, né? Assim que o dia amanhece E final de tarde Que é onde o sol tá baixo Agora já até baixou mais um pouco, né? Um pouquinho mais cedo fica melhor ainda, né? Garrafa e carinho Principalmente nesse horário, né? De rush Apesar de estarmos em pandemia, né? Tem muita gente trabalhando ainda aí E é o horário que a galera costuma sair do trampo Vai, vai! Faz cinquenta Faz cinquenta Aí, ó O cara perguntou Aí faz os quarenta com litro? Eu faço os cinquenta e quatro, cara Cinquenta e quatro Bonito E a melhor moto que vem do mundo, hein, galera Muito boa, gente Mas nesse período aí de pandemia, né? Galera, economizando, né? Pega pop, cara Vai de pop Trabalhar de pop Não viajar de pop Vai tudo de pop A moto faz tudo, cara Faz tudo, faz tudo Você imagina Faz tudo Aqui também dá pra ver o pôr do sol Aí já baixou, né? Mas ele cai aqui, ó Fica bem bonitão Vou passar aqui por cima Vai dar pra ver melhor Mas o sol ainda mais a vista Ela é É bonita a vista Olha ali de cima É cheio de buraco Aqui, olha aqui Aqui de cima que dá pra ver legal Aqui, ó O sol cai exatamente aqui Bem bonita Aqui a vista Bom, galerinha É isso aí Videozinho rápido Só pra deixar registrado pra vocês Se curte, deixa o like Compartilha Se inscreve no canal É bem importante que vocês façam isso, tá? Dar like Compartilhar Se inscrever Comentar também Através do comentário de vocês Eu sei que vocês estão gostando ou não Tá? Críticas construtivas também São sempre bem-vindas Me sigam no Insta Atualizo bastante coisa lá no Insta Tá falando legal lá É isso aí Valeu Um abraço Fiquem com Deus E fui!